Ó, no próximo dia 7 de junho, uma caravana do Conselho Regional de Medicina do Estado do Piauí estará no município de Floriano, aqui no sul do estado, para uma série de atividades voltadas para os médicos e para a população em geral. Como assim, Marino? A Bruna Leão, ela tem mais detalhes. Vamos ver. No próximo dia 7 de junho, o CRM Itinerante chega a Floriano, oferecendo diversos serviços para a população, como cortes de cabelo, orientação jurídica, orientações sobre saúde bucal. Além disso, serão feitas também ações voltadas para os médicos da região, com o objetivo de ouvir suas demandas e necessidades e trazer uma aproximação do Conselho Regional de Medicina do Estado do Piauí e da classe médica. Quem explica melhor sobre esse assunto é o presidente do CRM Piauí, doutor João Morafé. Vamos ouvir o que ele disse. O Conselho Regional de Medicina do Piauí vai a Floriano, um CRM itinerante, vai oferecer um curso de manejo de via aérea, um curso teórico, prático e associado a isso vai levar alguns serviços, tais como orientação jurídica, vai através do SENAC, do SENAI, na orientação de saúde bucal, vai o Instituto de Identificação do Piauí, vai tirar uma carteira de identidade. E, então, vai ser no dia 7 de junho, que é sexta-feira, na Praça, doutor Sebastião Martins, toda essa prestação de serviço às pessoas de Floriano e de Redondezas, né? Então, os médicos receberão assistência durante esse curso de manejo de via aérea superior, que será na Unimed, durante o dia. E, às 18 horas, o próprio CRM fará uma ouvidoria com os médicos de Floriano e da Redondezas, das proximidades, para aproximar o Conselho Regional de Medicina dos médicos da região. Nós queremos ouvir as demandas, as necessidades de cada dos médicos, para ver como o CRM pode ajudar, interferir e melhorar essa relação do médico com a sociedade, com as entidades públicas. Por enquanto, essas são as informações. Bruna Leão, para a TV Anta na 10. Tá aí, gente, prestação de serviço. Então, fiquem atentos aí. E, como eu sempre falo, mais informações e detalhes sobre essa ação, você encontra no nosso portal 10mais.com, ok?